Música A sexta aqui é o Manuário, Autopeças LN do Edivaldo, também Autoposto Souza Martins, Casa do Pescador, Loja Edmil, Autoposto Tomé, Grande Minas, Casa e Acabamento MM, Cicobi, Agrocrédito, Cocho Pé. Atenção ao Daíl Silva, secretário da população, falar aqui com o pessoal da IPTV, Ronaldo Pérez, sua guia, Daíl. Música Viu gente, colabore com a comissão organizadora. Valeu, Curitiba do ataque, Gordenei, Regílio, parabéns pela Curitiba do ataque. Música 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 Quero mandar um abraço para o grande empresário da cidade de Medeiros Bambuí, Zé Leite, Zé Leite. Zé Leite, Zé Leite, obrigado pela presença do meu contratante por todo o Brasil, dia 22, Zé Leite, Zé Leite. Zé Leite, no dia, na segunda semana de agosto, nós estarão trabalhando em Corco Rundo, ali perdido em Piuí também. Música 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 Obrigado.